E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre LUTs e Native UI Eu criei um novo sistema aqui para vocês Onde vocês vão conseguir alterar a visibilidade E também o Birth Rate de partículas de acordo com qual LUT vocês vão estar usando Então você pode ativar as partículas apenas no LUT 2 e no 4 E desativar no restante, você pode ativar o Visible de um Plane ou qualquer outra coisa em determinado LUT Vocês podem perceber aqui que a gente está com esse Plane aqui de visibilidade e com esse emissor Bom, vamos começar um projeto novo Vamos começar esse projeto aqui, vamos adicionar o nosso retângulo Criar o material A gente vai chamar de material LUT E esse retângulo, retângulo LUT Ok A gente vai Pegar aqui o nosso FastColor LUT E nossos botões da Native UI E arrastar para o projeto Agora a gente vai criar o Animation Sequence A gente pegou nossos LUTs aqui E colocou no Animation Sequence Então serão os 5 LUTs Dentro desse Animation Sequence Agora a gente vai pegar o Animation Sequence Color LUT A gente vai mudar a textura aqui para Flat E pegar também E agora a textura da câmera Isso aqui eu ensinei galera na aula sobre LUTs Se você não assistiu, vai lá assistir primeiro Que já vai te dar uma noção do que a gente está fazendo aqui Ok A gente adicionou aqui Criou os LUTs Ele vai ficar dessa forma mesmo Enquanto a gente não controlar o valor De qual frame a gente vai estar usando Aqui quando a gente criou o Animation Sequence A gente colocou cada LUT em um frame Então a gente vai alterando aqui o frame Pelo Current Frame E vai alterando o LUT Ok É A gente tem que lembrar sempre Vim aqui nos botões Ativar o No Compression Ou caso contrário Não vai funcionar o nosso LUT É O nosso Native UI A gente não vai conseguir ter o Native UI Se não ativar a não compressão dos botões Ok Agora Vamos adicionar o nosso Script Eu já tenho o Script pronto Eu vou disponibilizar para vocês depois Depois Tá Vamos A gente criou o Native UI A gente criou o Index E aqui a gente vai fazer a configuração Que é basicamente onde a gente vai pegar os botões E onde a gente pegava os materiais Como a gente vai usar a troca de materiais pelo número A gente não vai precisar mais adicionar os materiais aqui em baixo Então a gente basicamente vai pegar a textura dos botões Então você coloca aqui os seus botões Então você coloca aqui os seus botões Aqui é só as configurações da Native UI Tá? Para ativar o Picker E você vai criar esse botão aqui em baixo Que a gente vai criar essa variável Number Que vai ser escalar Ou seja Vai ser um valor Que ela vai basicamente fazer a contagem de qual botão que a gente clicou Então a gente vai pegar o número contando a partir de zero E a gente vai conseguir alterar qualquer outra coisa Então a gente pegou essa variável aqui no script Aqui no nosso É... A gente vai clicar aqui no script E aqui from script A gente vai criar um Number E vai chamar aqui de Number E a nomenclatura tem que estar exatamente igual lá dentro do script Tá galera? Senão não vai funcionar E agora a gente vai criar aqui a interação Então basicamente a gente está passando o valor Que a gente vai clicar aqui Para o nosso Animation Sequence Então A gente está no 0 1 2 3 e 4 Ok Vamos Agrupar aqui o nosso LUT Colocar ele aqui A gente pegou a nossa variável E nossa animação aqui Pegando o frame exato que a gente está Agora a gente pode fazer Equals Exactly Então se for no frame Aqui no 1 No LUT1 A gente quer Que apareça esse plane Então a gente pode pegar o Visible E se for exatamente igual a 0 Que é o primeiro LUT Ele vai aparecer esse plane aqui Se a gente mudar para qualquer um dos outros Ele vai sumir Então assim você pode mudar o Visible de objetos De qualquer coisa basicamente Tá E caso você esteja usando partículas Você pode colocar Equals Exactly A A 4 Que seria no caso número 5 A gente pode criar aqui o nosso emissor Criar o material Partículas Vamos colocar ele amarelo Vamos colocar ele amarelo Vamos colocar aqui como estrelas Aumentar a vida deles Aumentar a vida deles Porque está morrendo muito rápido A gente vai pegar aqui o Birth Rate O Birth Rate E vai usar o If Then Else Que basicamente vai dizer Que Se o número for igual ao 4 Ele vai O Birth Rate Que é a taxa de nascimento da partícula Será 20 Caso contrário vai ser 0 Então se a gente clica aqui no 5 Ele vai alterar para 20 Se a gente clica em qualquer outro Ele vai Continuar aquelas partículas Mas a taxa de nascimento Por segundo vai ser 0 Então não vai nascer mais partículas O que é bem melhor Do que se a gente alterasse o Visible Que ia ficar aquele efeito de cortar De uma vez as animações Vocês podem fazer qualquer outra coisa galera Por exemplo Caso você queira Ativar também As partículas No LUT3 Você pode criar aqui um OR Que basicamente vai dizer Que se o número for exatamente igual a 4 Ou exatamente igual a 3 Vai ativar as partículas Ou seja Nesses dois últimos As partículas continuarão ativas E caso você vá para outro número Ele vai desativar Bom galera Basicamente é isso Eu vou deixar o script No GitHub Para vocês baixarem E se inscreve no canal Deixa o seu like E valeu galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau